Quer buraco? Aqui tem. E não é pouco não. Essa é a rua Fernando Ferrari, bairro Jockey Club São Vicente. As crateras estão tomando conta de tudo. E não é de hoje que está assim. Tem mais ou menos uns quatro anos e a gente vem descobrindo que realmente eles não fazem nada pela gente, pela população. E os buracos foram começando aos poucos e a gente realmente foi tampando ali, a própria população fazendo ali um recapeamento caseiro, digamos assim. E realmente eles não tiveram nenhum olhar quanto a isso. E foi ficando os buracos, como podem ver. E agora a gente está com essas crateras muito grandes. Não é a primeira vez que o caderno regional vem até a rua Fernando Ferrari. Em julho deste ano, nossa reportagem mostrou a indignação dos moradores com os buracos. É insuportável. E assim, a gente paga hoje para trabalhar, né? Você percebe assim, quantos comércios hoje já não estão fechando? Ou já fecharam? Então assim, a gente hoje trabalha para poder pagar os nossos impostos, para poder sobreviver com dignidade. E eu tenho uma porta daquela, assim, que não tem condições. Pois é, estamos em novembro e a coisa só piorou. E não foi por falta de pedir uma solução para a prefeitura. A gente aqui já fez um ofício para a prefeitura e até agora nada. É uma falta de respeito com os nossos moradores aqui da comunidade. Cansados de esperar uma solução, os moradores decidiram tomar uma atitude extrema. Por conta própria, olha só o que eles fizeram. Pegaram pedras, blocos, pedaços de madeira e bloquearam a rua. Dessa forma, segundo os moradores, ninguém passa. E é melhor ninguém passar porque aí os buracos não aumentam do que se ficar aberta a rua. Aí passa caminhão, passa ônibus, carro e os buracos só vão aumentando. E segundo os moradores, solução mesmo não tem. Tem condições, né, cara? Você vê aí a rua há mais de quatro anos, nós pagamos imposto disso aqui e ninguém arruma essa situação. Os busão passam aqui, caminhão do gás, cara. É uma tripelidação dentro da sua casa que tu pensa que vai cair tudo pela sua cabeça, certo, irmão? Então, nós moradores do Jóquio estão achando que nós não temos mais o que fazer, cara. Não temos mais para onde recorrer. Se não for você da imprensa para ajudar a gente a mexer nessa ferida aqui, cara, eu não sei mais o que fazer. E diante deste cenário, o nome da rua já está virando motivo de chacota. Como é que estão chamando a rua já? É, está ficando uma coisa chata, né? É um bullying com a rua. Fernando Ferrada. Porque não tem jeito. Enquanto estiver assim, enquanto não tiver solução, é essa denominação que estão dando. Fernando Ferrada.